A mídia ainda hoje reforça estereótipos negativos em relação aos indígenas, de que eles são preguiçosos ou bons selvagens, até vemos mesmo na sociedade expressões como fazer programa de índio e outras expressões negativas. De que forma esses estereótipos podem ser desconstruídos? Os indígenas são vítimas de um roubo simbólico. O que é que eu quero dizer com isso? A eles não é dado o direito de se autorrepresentarem. Ou eles são representados por nós, ou eles não são nada. Ora, eles são representados como o bom selvagem, aquela figura inocente, pura, protetora da natureza, etc. Ora, é representado como o bom selvagem, um animal ignorante, bárbaro, capaz das piores atrocidades. Bem, isso daí é um roubo da imagem do índio. E além de um roubo da imagem do índio, inviabiliza que a gente consiga reconhecê-lo como um ser humano tão completo e tão complexo como nós mesmos. Capazes de discutir com a gente no mesmo nível de complexidade. Ou seja, a gente infantiliza os índios. Ora com uma criança boazinha, ora com uma criança vienta. E aí a gente não consegue enxergá-lo na sua plenitude, na sua complexidade. Isso foi construído. Isso não foi construído à toa. Isso começou a ser construído desde o século XVI, com aquela imagem do índio canibal, e vem sendo construído até hoje com a imagem do índio xamanístico, em contato com o cosmos e a natureza. Ora, os índios podem devastar a natureza. Assim como os índios também são pessoas plenamente capazes dos atos mais altruístas possíveis. Mas a nossa sociedade, para se ver e se pensar moderna, racional, ocidental, precisou criar uma imagem do índio que é um estereótipo. Afinal de contas, quando a gente se tornou moderno e racional, a gente recusou tudo aquilo que fosse tradicional ou irracional. A gente precisou colocar em alguém, em algum outro, essas coisas que a gente não queria para nós. Então, essa imagem foi construída e foi fundamentalmente implantada no nosso processo de socialização, desde que a gente é criancinha. Para romper com isso, só com muitos processos pedagógicos. Só com uma mudança geral de percepção sobre eles e sobre nós mesmos. Não, nós não somos tão civilizados quanto imaginamos. Nós não somos tão racionais quanto queríamos. Eles são também tão racionais e civilizados quanto nós. Ou seja, mudar essa perspectiva vai implicar mudar práticas pedagógicas e práticas de conhecimento que a gente tem e que a gente reproduz desde pequenininho mesmo. Criancinha com quatro anos de idade, no dia 19 de abril, sai da escola com um penachinho de papelão na cabeça. E todo mundo acha bonitinho, né? É folclórico. Interessante, né? O dia do índio é comemorado nas escolas, desde que a gente é criancinha. E por que o dia da consciência negra não é? Por que o índio é comemorado e celebrado na escola e o negro não? Vocês já pararam para pensar isso? Porque o índio a gente precisa manter preso e cristalizado naquela imagem distante. E o negro, ele tem que ser invisibilizado na sua proximidade cotidiana. Para depois ser alvo de todas aquelas políticas que a gente sabe de repressão, de assassinato, de preconceito, de racismo. São duas formas diferentes que a sociedade brasileira lida com a sua própria alteridade. aos negros, que sempre foram vistos como pertencentes ao meio urbano, porque são uma população descendente de escravizados, e aos quais são destinados os piores trabalhos, a gente não fala na escola. A gente silencia. É melhor a gente não abrir um espaço para discutir, nem para criar uma imagem folclórica do negro. É melhor intensibilizar o negro. E o índio? A gente diz, não, o índio é impossível estar conosco, porque ele é a nossa contraparte não civilizada. Aí a gente pega uma imagem petrificada e joga lá longe. Ensina para as crianças que sobre o negro a gente cala, e sobre o índio a gente dá um bugado, o pobre não pode sair. Que é a mata com um penachinho na cabeça. Veja que isso é muito cruel. Veja que isso é uma forma que é reproduzida inconscientemente, já com criancinhas de 3, 4 anos de idade. Muitas crianças se olham no espelho e não se veem representadas ou reconhecidas no ambiente escolar em que vivem. E o índio é construído como o grande outro. Então, nesse sentido, para modificar a percepção que a gente tem do indígena hoje, seria preciso um grande trabalho. É preciso, não é? Um grande trabalho pedagógico. Não só escrito e produzido nas falas de aula, mas com todos os recursos possíveis, com vídeos, com programas de rádio, né? E trazendo, fundamentalmente, o protagonismo indígena. Não adianta só a gente falar de índio de fora. É preciso que os próprios indígenas dizem, não, a gente se representa assim. A gente se vê assim. A gente é contra isso que dizem de nós. É preciso que o protagonismo indígena esteja presente aí. Tem um videozinho que circula na internet, sempre, que é com um ator indígena, o Fidelis Baniuri. Acho que todo mundo já viu e já curtiu esse vídeo em algum momento. Até vem aquele Oclinhos nele, né? Ah, falou uma coisa legal. O que ele está falando? Olha, só porque eu sou índio eu não posso ter um celular. Eu não posso usar um celular como você. É esse tipo de iniciativa. São iniciativas pequenas, microscópicas até, mas que a gente precisa realizar para poder modificar, de alguma forma, a percepção sobre os indígenas. Até porque os próprios indígenas têm lutado para modificar essas percepções. E aí, quando a gente mudar o modo de vê-los, a gente também muda o modo de nos vê-los. A gente muda o modo de a gente ver as desigualdades e as diferenças a partir das quais a nossa sociedade é produzida. E aí a gente pode talvez pensar, né, junto, nesse momento, em construir uma sociedade efetivamente mais democrática e mais plural.